Tá, vamos voltar então para o Bitcoin, que é o ativo mais conhecido e o maior em valor de mercado. O projeto do Bitcoin, ele tem uma história muito legal, né? Acho que não cabe aqui ficar contando ela inteira, mas é uma história meio de filme, né? Então, lá na crise de 2008, os bancos quebraram, você teve toda essa crise se desencadeando e surgiu um tal de Satoshi Nakamoto, meio que com uma bandeira de, cara, vamos acabar com essa palhaçada aqui que está rolando do sistema financeiro e vamos criar um sistema eletrônico de pagamento que vai ter uma emissão fixa e que esse negócio vai ser totalmente auditável, seguro, criou-se o Bitcoin. Ali era uma ideia. E daí em diante se criou um projeto, que nada mais é que existe um software, um código, que foi proposto e de repente, dali para frente, como é um negócio aberto, a comunidade pode se envolver e pode começar a criar soluções em cima disso. Então, desde 2008, 2009, quando o Bitcoin surgiu até hoje, dia a dia tem pessoas desenvolvendo novas soluções ali em cima. Então, isso é um projeto de fluxo constante, sempre vai ter coisa sendo feita, né? Alguns projetos, eles vão parar no meio do caminho, principalmente porque eles não têm tanto valor, mas não têm, sei lá, aderência na comunidade. O Bitcoin é um desses que está aí perdurando. Daí eu vou lá e vejo o segundo maior ativo em valor de mercado, o Ethereum. Ethereum também é uma proposta de uma tecnologia que a comunidade pegou e começou a criar soluções em cima. E aí eu gosto muito de olhar para o Ethereum, por exemplo, como a internet. É uma infraestrutura muito grande e de repente você pode criar os sites que seriam da internet, que são as aplicações. Então, de novo, são novos projetos que vão surgindo. Então, quando eu penso em projeto, eu estou falando como se fosse uma startup, porque eu não uso esse nome porque não é o conceito de uma empresa, não tem o CNPJ, mas é um projeto de pessoas que estão se ajudando mutuamente a criar soluções por meio da tecnologia. Ótimo.